Oi pessoal, é segunda-feira, final de segunda-feira eu não acredito que estou a iniciar este vlog semanal toda despenteada, mas tem que ser porque eu acabei de chegar à casa e tive a maior das surpresas o maior mimo e o meu coração está tão quente e eu estou tão feliz que tenho que partilhar com vocês A Sarah disse, quero-as a cantar no soundtrack da minha vida, ou seja, a Filipa tem de ser uma das minhas... Oh meu Deus, sim! A Filipa, ela não está aqui para não, não está aqui no live, que pena A Filipa tem aquelas vozes lindas e maravilhosas, não sei se vocês já viram os vídeos que a Filipa é a Filipa do Filipa Books, é não é? É a mesma Filipa, tem quase, diz aqui Ela canta tão bem, mas tão bem, a minha vontade é dizer, Filipa, olha, eu atesto a música faz um, grava um áudio e vai ser o meu despertador para o resto da vida porque a tua voz é magnífica a sério, socorro A Filipa precisa de ter algum papel ou algum filme da Disney Quem concorda? Quem concorda? Deixa aqui, deixa aqui nos comentários, não, isto não é vídeo de Youtube Catarina, deixa aqui nos comentários do Instagram Thank you, thank you very very much Isso foi um bocado lame, mas obrigada Catarina, agora aparece no vlog também E não, eu não estava no teu live porque estava a trabalhar A Catarina veio-me falar a mensagem privada que tinham estado a falar de mim no live dela e eu tive que obviamente ir espreitar e isso foi mesmo mesmo de aquecer o coração, por isso muito obrigada, love you! E fico a saber através do live dela que vai haver September Winding Club! Eu participei na primeiríssima edição, os vlogs ainda estão aqui no canal, penso eu? Qualquer coisa de género! Na segunda edição também participei, mais ou menos, conta comigo porque obviamente eu vou lá estar a ler na September Winding Club Isto é, sou eu a tentar fazer hashtag com dois dedos Em relação a livros, estou igual ao que estava ontem, no vlog que vocês já devem ter no canal avancei muito pouco no dress code e não li nada ainda mais da graphic novel do Sanderson mas eu estou a adorar as duas coisas e nem esqueci para onde é que a minha atenção quer ir mais Eu penso que preciso de terminar a graphic novel para conseguir dar a minha atenção total ao dress code por isso se calhar é isso que eu vou fazer agora Bom dia! Vocês estão tipo aí no pior ângulo possível e eu acabei de acordar, está na hora do típico pequeno almoço Temos a torradinha e o cafezinho na chávena da Fairyloot que eu acho muito fofa Hoje é dia 13 Eu ontem à noite terminei White Sand do Brandon Sanderson Eu não sei do que é que eu tinha medo porque esta graphic novel sempre me intimidou a achar-te muito compacta, há muito texto e muita coisa para absorver então estava assim um bocado reticente em começar mas fui tão estúpida porque é fantástica é Brandon Sanderson e eu amei a graphic novel e a história e o mundo e quero ir já comprar o volume 2 É este lugar onde existem estas pessoas especializadas em magia das areias A nossa personagem principal infelizmente não foi premiada com estes poderes então ela é tipo uma pessoa que naturalmente gosta de revoltar contra a autoridade uma dessas autoridades sendo o seu próprio pai que o vê como uma completa desilusão mas há muita coisa a acontecer, inimigos a aparecer, lutas para batalhar, está cheio de ação e mistério e intriga o mundo é mega interessante o engraçado é que eu também não era tipo a maior fã desta arte acho brusca e séria mas nem isso influencia o gosto pela história porque a história é simplesmente magnífica agora, vou comer aqui o meu pequeno almoço e vamos puxar vou ver uma casa ao meio-dia ainda tenho tempo e depois vou continuar a ler dress codes esta semana muitas coisas indecisentes vão acontecer eu basicamente tenho a minha semana toda planeada hoje é quinta hoje é terça pessoas, eu estou tão parma everything is fine hoje vou trabalhar amanhã vou trabalhar quinta-feira estou de folga e vou estar com a Joana a Joana foi a rapariga que eu conheci no York e que ela agora tem um canal no Youtube ah, e ela é tão adorable vocês vão já segui-la ela é muito querida ela está a estudar publishing aqui no UK e eu quinta-feira vou ter com ela e vamos filmar uns vídeos por livrarias e divertir-nos sexta-feira vou estar com a Mariana e o Vasco eles vêm a Londres eu e a Manganete vamos estar com eles por isso more exciting things isso vai certamente aparecer no vlog da terceira semana de Nudes bem, vou comer que está cá frio hi again então fui lá ver a casa e não correu lá onde veio este avião o senhor ligou-me às 11h30 e eu disse estava a caminho e ele assim oh, so you're on time what the fuck? claro que estou on time I mean, se eu marquei para as 12 é para ir às 12 não ele chegou com uns 10, 15 minutos de atraso e depois a pessoa que está neste quarto que eu fui ver vai sair dia 1 de Setembro que é também quando eu tenho que mudar ou seja, grande a timing mas a pessoa ainda lá está então saiu hoje e fechou trancou o quarto supostamente ele devia ter a chave e tem só que não tinha trazido a chave com ele ou seja, eu não vi o quarto vi a casa eu não vi o quarto até gostei da casa tem uma cozinha mais ou menos grande com janelas graças a Deus porque a cozinha que eu tenho aqui não tem janelas e isso atrofiou-me tanto no início não tenho noção e tem um grande jardim apesar de parecer uma selva e não estar arranjado eu olhei para aquele jardim e dá vontade de arranjar e meter aquilo tipo um brinquinho e depois é mesmo ao pé do rio tem uma vista do caraças e não é muito caro por isso eu suponho que o quarto deve ser mesmo minúsculo ou seja, eu gostava de ver o quarto que é para poder decidir se sim ou não a parte negativa é que estão mesmo muitas pessoas naquela casa é uma casa pequenina com um total de seis pessoas sendo eu a sexta por isso não sei muito bem vou dedicar as próximas semanas a tentar fazer o maior número de viewings que posso é uma aventura procurar casa pessoal é preciso sorte para encontrar algo que realmente nos chama a atenção e oh meu Deus eu podia fazer disto a minha casa já é boa tarde são cinco para as duas eu tenho que sair de casa nos próximos 15 minutos e eu fazer almoço porque eu sou muito básica então eu faço massa com cenas fiz massa com cenas e fiz uma saladinha e agora vou comer muito rápido para abalar e ir para o trabalho que entre as três leitura zero mas pronto olha não se pode ter tudo não é? vou falar com vocês possivelmente amanhã olá pessoas estou a gravar este pequeno pequeno clip porque eu acabei de chegar a casa e estou muito cansada hoje é dia 14 quarta-feira segunda semana acaba amanhã e eu ainda estou a ler dress codes por isso a minha primeira semana foi indeed muito boa mas esta segunda semana eu li outras coisas não é? eu li aqueles mangás todos para ler como estiveres ainda não terminei nenhum livro para a maratona no entanto só falta este bocadinho que eu quero acabar hoje obviamente quero acabar hoje estou completamente a adorar este livro narrativa muito profunda muito intensa em muitos aspectos imensa imensa diversidade super bem trabalhada a escrita é maravilhosa a história está tão bem construída e quero mesmo mesmo terminar hoje está numa parte tão boa que eu tenho mesmo que ir voltar posso falar para ler só quero abrir este bocadinho aqui com vocês mais um né? acho que esta semana ainda não tinha aberto nada com vocês eu nunca tinha mandado a vir deste sítio mas este pelos vistos é um site wordry your online bookshop esta cena acho que é mesmo é daqui do UK tenho que ir pesquisar mesmo no site deles para ver se tem tipo livros baratos em geral olha como é que este abelho da Ana se abre rasga-se yes babes very excited uaaa tão belos então temos o volume 9 do Lumberjanes e o volume 10 do Lumberjanes não acredito que já vou no volume 10 this is so exciting look at them muito bom pronto agora vamos ler e se entretanto eu acabar o livro eu já venho aqui reportar ok? até já fala outra vez ainda não acabei o livro mas estive a tomar um banho porque estava mesmo a precisar refrescar a alma e agora vou jantar temos aqui redon aquecido no plástico vocês não façam isto em casa temos uns strawberries e uma saludinha e falta mesmo muito pouco faltam tipo 37 peixinhas para acabar está quase está quase 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 hello venho aqui muito rapidinho ainda é dia 14 nada mudou mas terminei dress code for small towns by Courtney Stevens uuuuuh aqui um bocado aqui os meus livros não me deixam centrar não faz mal adorei este livro fenomenal mesmo a personagem principal é uma rapariga que é um tomboy uma marinha rapaz isto levanta imensas questões sobre género sobre sexualidade e muita outra diversidade aí pelo meio sério tem tantos assuntos misturados aqui nesta história que se passa numa terra muito pequena e esse fator torna este livro bastante único é um young adult moderno mas como é numa terra pequena eles não são adolescentes normais ah bem eles são adolescentes normais mas é diferente porque não temos toda aquela coisa de modernice dos telemóveis do facebook das redes sociais eles realmente são um grupo de amigos criaram uma conexão super intensa super profunda do modo que eu acho que hoje em dia já é tão raro conseguimos alcançar era o que nós fazíamos quando éramos crianças se calhar com vocês irem desse lado quando eram mais novos e passavam horas e horas a entreter-se sozinhos às vezes a brincar ou faz de conta eu passava horas e horas nas árvores a fingir tipo que as casas e metia as folhas como se fossem as minhas casas e era a fogueira era a lareira fazia mil histórias com mil cenas inventadas na minha cabeça isto foi a minha infância este livro faz lembrar um pouco isso a maneira como eles encontraram forma de se entreter e como isso criou esta amizade tão profunda para de apitar na hora de apitar uma narrativa tão bonita uma história de amizade e de amor adorei mega fã tenho que ir cuscar mais livros da autora porque gostei mesmo muito sim senhor e duvido muito que isto seja um debut porque este livro está tipo muito brutos vou só aqui cuscar para que exame era este porque eu já não lembro este era para a disciplina de ler um livro recomendado por um amigo recomendado pela Lala vou quiser Lala este é para fazer o exame da ancient runes o próximo livro que eu preciso de ler para continuar a fazer este exame é o Spellslinger do Sebastian de Castel vou ler uma coisa deste género uma coisa fantasia porque eu tenho estado só a ler contemporâneo não que eu esteja mal adorei todos os livros que li até agora tenho citado a ser mesmo muito fixe mas apetece-me se calhar ler uma fantasia entretanto se não for esta é o site por isso acho que vou pegar num destes dois vou ler este vou ler se calhar um capítulo a dois se pegar continua se não pegar se calhar tento o site uau estes livros são bem iguais aqui color scheme matching de qualquer maneira preciso de ler os dois para completar o exame por isso agora estou tipo a comer aqui umas gomas wild strawberry they are so good o dia dois para mim está terminado acho que ler ler não vou ler mais nada vou tentar se calhar ler um bocado de Spellslinger antes de dormir não agora agora vou editar um vídeo e preparar umas coisas para amanhã que amanhã vou ter cojona eu falo com vocês amanhã bem bom dia alegria hoje é dia 15 quinta-feira a minha segunda semana de nudes acaba hoje e eu em vez de estar a ler estou aqui em central London com a Joana Joana conta aí qual é o teu canal olá o meu canal é Megibooks o link está na descrição vão seguir que ela acabou de criar canal e nós hoje vamos explorar as libradias de Londres estamos aqui as duas equipadas com as nossas câmeras estou aqui a fazer vídeos eu amo eles eu amo eles eu acabei de comprar uma capa igual a essa coisinha mesma modelo mesma modelo original much what the hell a Joana está a trazer setivos novos estamos à porta da Hatshirt que eu nunca entrei ao mesmo lado da Piccadilly do que é o meu canal eu amo como é e eu amo tudo bem 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 eu amo é muito gostoso tudo bem tudo bem eu não sei se eu não tinha entrado aqui sempre Eu não entendo! Vai acima ao melhor. Ok, ela diz que lá em cima é o melhor. Vamos lá acima. Eu já disse muito. So nice. Isto faz parte da Lotter Storm. Isso, isso que acontece. Vamos lá em cima. Mas quando é época de saldos, oh meu Deus, eles fazem promoções way better. Jona knows. Vamos lá em cima. Fala aí pessoal, estou aqui perdida no meio da Hot Shirts. Isto é bem fofo, bem cute. Já estou bem contente por ter vindo ter com o Jonas. Ela está-me a mostrar coisas bem giras. Isto é enorme. Também tem que ir uns 4 ou 5 andares. Nós estamos para aí em terceiro e é mesmo muito fofo. E ela diz que está ali um canto muito giro que ela não veio a mostrar. Vai matar. Contente com a grande flora, está a 5. Ok, pronto. Então são 5 andares. Estamos agora nas crianças. Oh meu Deus, look, são adorbs. Ok, em que canto é para aí? Oh my God, adorbs. Oi. Muito fã. Se quiserem um canto sossegado para ler, este sofá é um bom candidato. Hi. Gosto deste estante que eles têm aqui. Sex on the art. Olha, acho que esta já ficou uma das minhas livrarias favoritas. Quero já recomendar. E é logo ao lado. Este é um adorbs. Que fixe. Já estás cansada? Estou cheio de calor. Mas ainda não estás de t-shirt. Só por ter muita coisa. E é por estar cheia de coisas. Então vocês têm aqui já a vista para a rua. Isto é uma rua bem busy. Vocês, Piccadilly Circus, é right there. E Waterstones is right there. Por ser na zona central. Eu não sei como é que eu nunca tinha entrado aqui. Obrigada, Joana. Forever thankful. Como é que isto se chama outra vez? Royal Academy of Arts. Royal Academy of Arts. Ela diz que há uma coisa de livros cá para dentro. Então nós vamos explorar isto. É boi giro. Minha mãe, Wilza. Temos uma estátua aqui aqui. Hi. Bora explorar. E se comprar um drone? Hã? E se comprar um drone? Ah, um drone. Um dos melhores vídeos de todos são aqueles que têm drones. True. Só o filme isto. Vamos investir, não? This is very cute. Hi. Olá. Olha, o dia de hoje já está a vencer. Só por ver que todas as pessoas estão a ver. Chegamos. Pequena. Mas é tudo? Wow. Muito cute. Quão barato são estes artigos? Uau. Uau. Eu não considero isto uma livraria. Eu considero isto uma loja. Para mim é uma livraria. Tarde. Ah, sim. True. Mas como eu não compro coisas tarde. Bem, vamos. Tarde. Vamos, como eu não comproisas. Eu já estou. Uau. Tarde. 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 Em virar. Tarde. 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 Se inscreva. A exploração de livrarias continua. Estamos na Any Amount of Books. Este é de livros usados. Segunda mão. Bons preços. Este aqui também acabou de sair. É uma proof copy. Então uma libra. Olha, eu conheço este. Por acaso quero ler esta série. Este é o segundo. Mas ainda não li o primeiro. Porque senão vou comprar o segundo. Good girl. Antes de terem uma noção. Este livro é uma novidade. É hardcover. E custa 5 pounds. 5 libras. Eu digo sempre pounds. Esqueço-me falar em português quando digo tom. Muito pequenina. Mas muito cute. Com muitos livros para explorar. É um bom preço. Temos uma secção de proofs que eu não fazia a menor ideia. Uau, que engraçado. O que se pode saber que não se pode dizer. Porque é que eu ia vender. Claro. Mas toda a gente vende. Já. A seleção em outubro de 2019. Olha, eu não sabia que isto existia. Estou bem à chocada. E eu já tinha vindo aqui e nunca tinha visto isto. É para lá ver que escorre. Conhe muitas vistas aqui. Olha, novembro de 2019. É coisa boa. Assim, à primeira vista eu não vejo nada. Me interessa. Ah, não. Eu já levo que era bom. Já levo que era bom. Cream. É cream com crime. Cream. Sim, mas é tipo que tens o tempo para explorar. Vemos aqui é uma rua de livrarias, mas está tudo em obras. Como a Joana diz, isto é mesmo feio para filmar. Ok, qual é a primeira? Ah, eu nunca tinha estado aqui, meu Deus. Está forçado. Está forçado. Se quer, fecham para a hora de almoço. Já pensaste nisso? Claro, eu deixava já. Uuuuh. Eu nunca consegui entrar aqui, tens noção? Nunca. Eu venho aqui imensas vezes. Isto é uma livraria só de primeiras edições. Só. Não é que eu vou comprar aqui nada. Deve ter tudo caríssimo. Não sei. Se calhar tens de chegar à porta. Um antiquário. Olha ali, é tudo em plástico. Primeiras edições, loja de primeiras edições. É uma rua com lojas, tipo, todas assim, com antiquidades. Olha uma de... Queres pagar dinheiro para ter dinheiro? Que não podes usar. Ah, esta também que estou a estar fechada e agora está bem fácil. Olha, está tão linda. E elas são as coisas maravilhas. Uuuuh. E elas são as coisas maravilhas. E elas são as coisas maravilhas. Uuuuh. Uau. Ah, ok. Esta é a da antiga, de coisas boas, de antigas coisas. Que fofa. Eu vou te filmar também. Eu vou te filmar também. Bem, eu estou para mim só a descobrir isto. Olha, então, adoro-me-se. É tipo Minascula, é tipo um cubículo. É tudo de Alice. Queria dizer para usarem as vossas duas mãos para ver os livros, porque eles são muito velhinhos. E as páginas podem cair. Vejam só como é giro. Alice. Alice, Alice, Alice. Alice. Junta-te aqui. Acabamos de entrar aqui nesta loja e vimos uma edição deluxe da Harry Potter e a Câmara de Esquerda. Aquilo que custava, get ready for this, you're not ready for this, 400 pounds. Acabou. E lá está. 400 libras. Uau. Eu pus logo na estanda e não quero mais tocar naquilo. Obrigada a Deus. A Joana diz que esta é um bocado creepy lá em baixo. Vamos só dar uma estada hoje. Parece-me uma loja de cenas espirituais. Está ali cenas de taru. Olha só aquela cena ali. Ok. Que giro. Que giro. Olha, estes são gires. Olha, estes tão giro. Todos os dois são. Sale, sale, sale. Será que está tudo misturado e não me dá assim nada muito interessante, igual? Não, não tem nada interessante. Há só coisas weird. Há coisas para todos os gostos, enfim. Este é a loja com as coisas mais random ever. Olha aqui. É tudo cheio. Lojas com antiguidade. Ou menos mais curiosos. Acho que é, é que está tudo tão pequeno. É um quadrado de livros, mas é engraçado. O Hostel de Nata é muito, muito famoso. O Hostel de Nata. Tchiii, lindinhos. E depois dizem que a gente vende caro. Um café em uma saudade em português é 1,20, 1,5. É, é. Encontrámos uma Waterstones perdida na selva. Nunca entrei nesta, mas também não vamos entrar agora. Vamos a onde está? É Down This Road. Está na hora do almoço. O que tu tastes? Ramen. Ramen. Eu tenho o meu petai que eu adoro e já comemos uns buns de entrada. E vamos comer que é para explorar mais livradires. O Arbitral Comics para todos os nerds, os graphic novels, vamos espreitar. Lembra quando... Eureanice. Esta é a praticeira. Saudades, saudades. Não acredito que está o céu azul. Vamos à FOP. Eu já não vou ver qual era a razão. Mas quem é que lê livros deste tamanho? Assim. No one. Todos os fungos, toda a merch. E esta loja é muito busy at all times. Vamos para os livros. Vamos para os livros. Nós estamos a portar o eBay hoje. Porque já fomos a para a Liberty's e não compramos nada. Nada. Mas acho que é aqui que eu vou comprar algo. Aqui nas secções da Sklomic, graphic novels. Bora vos explorar e comprar. Oh, eu quero ler este. Olá. Este é o ângulo mais esquisito de sempre. Paramos para beber suminho e para fazer a pausa de casa de banho. Já estamos cansadas? Já não está cansada. É, nem por isso. A seguir vamos passar na Scoob Books, que é uma loja de leves à segunda mão. Ainda vamos à Foyles. Ainda vamos à Oxfam Books, Oxfam Bloomsbury. Sabemos que vamos à Scoobs. Ou não sabemos se vamos à Scoobs, afinal. Porque não vale a pena. Quer dizer, para nós não vale a pena porque eles são baratos, mas nós conseguimos ainda mais baratos. Desculpe, estou tentando filmar aqui. É sempre bom e fixe explorar estas lojas, porque nunca sabes o que é que vais encontrar. Vamos a caminho da nossa última paragem por hoje, porque estamos cansadas. Vamos à Foyles em Chary Crossroads. Já comprámos livros e não era para ter comprado. Estava de vez musical, já a recomendaram. Já vi o trailer, parece fixe. Ando-se a chegar! Eu estou aqui demasiadas vezes, é uma verdade. Para a seleção, o IA é sempre entrar. Segue, 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 segue. Só estamos a querer comprar livros. Mostra aí a cópia final de Wilder Girls. Linda, linda. Está com boa vontade de levar, mas isto está caro. Está muito caro. Fez pares. Já vi aqui tantas vezes e nunca entrei neste quadradinho. Vamos ver. Children's Books Adorbs. Ai, que giro. Ai, isto tem mais que a para trás. O que é que nós vamos fazer mais? Vamos a bancar? Eu comi um donut. É pena não a ver já aí ao lado. Ainda tenho que falar do que é que estou a ler. Estou a fazer uma maratona e ainda não estou a ler nada. Hoje ainda não li nada. Ainda há tempo. Ainda não é assim tão tarde, se o que eras. São quatro e meia. Estamos na secção de crime, que é enorme. Diz o pessoal que gosta de ler estas coisas. A Foils é um sítio a checar. Isto tudo atrás de nós é crime. Isto tudo atrás de nós é crime. Muito fixe, mesmo muito fixe. Lá em baixo já vimos o IA. E temos aqui a fantasia. Aqui atrás de mim, a fantasia. Não é que eu compro muita fantasia aqui. Eu venho mais comprar o IA aqui. O Brian Sanderson, eu sei onde é que estão as coisas que eu gosto. Já conheces estas livrarias de ponta? A ponta. Quase. Dona Time, literalmente. Olá. Nham, nham. Coisas random em Londres. Diz a Pikachu. Hi. Estamos a passar Chinatown. Vamos a caminho de Lester Square. Pode sentar alguma beca. Não estou a perceber o que está a passar aqui. Magic Show. Ai, que medo. Amigo. O momento, porque vocês esperaram. Dona Time. Uau. Que aspecto. Maravilhoso, maravilhoso. Vejam o fim da Joana. É bem adorbe-se. Boa cor. Onde é que arranjaste? No Otterstone. No Otterstone. É tão fofo. Joana, mostra lá os comprastores. Só tenho um livro. Ok, só tens um livro. Mostra o que compraste, o que adquiriste e o que trouxeste. Eu tenho um livro. Olha, que até é numa loja que não gravei sequer. A sério? Já, eu não gravei até ou não. Ah, foi no... Fico a registrar agora. Fico a registrar agora. Foi o único livro do dia. Muito bem. Quanto é que isso valeu? Três livras. Três livras. Muito, muito bem. Hardcover. Ótimas condições. É, bonito. Vitória. E qual é que recebeste hoje? Opsida. Mostra aí, pessoal. Oferecido. Eu só tenho dois livros, não é? O dia inteiro. Nem sei como é que foi possível. Ah, é o Zero. Achei. Eu pertei. Uau. Como não. Uhu. Great Edges. Lindo. Espetáculo. E a Filipe aprova deste livro e recomenda a toda a gente. Muito bom. E qual é que tu estás a ler agora? Este. Do... É tipo estilo Harry Potter, está-vou a ver? Este é o segundo da série. Ela está a gostar. Boa. Começamos com o... This One Summer. The Forbidden Planet. Temos dois issues da B. Schwab. Este é o seis. E temos o oito. Infelizmente eles não tinham o sete. Temos o livro que eu estou a ler, que ainda não vos disse, mas eu estou a ler. Spellslinger, li 30 páginas ontem à noite. E temos a melhor compra de sempre. The Girl, The Sea You Gave Back, com essa capa linda. Este livro vai sair para o mês que vem, mas eu já tinha lá à venda e está assinado. Vamos aos próximos. Porquê tantos? Afinal, não é assim tanto. São só mais dois. Este foi na Oxfam, em Bloomsbury. Trouxe este. Project Animal Farm, de Sonia Faruqi. Super interessada, parece que há uma barriga que descobre a crueldade animal e decide fazer alguma coisa sobre isso. E encontrei este, The Turn of the Key, da Ruth Ware. A Lala deu cinco estrelas e recomenda e eu pensei, vou experimentar. Nada do meu género, mas vou experimentar. E é isso, é o meu rol. Não sequer foi assim tão mau. Parecia que era mais. Não sei, para quem disse não ia comprar nada. Agora estamos sentadas aqui nas cadeirinhas, em Last Square. Estamos mesmo a relaxar e isto remeteram isto aqui para as sessões de cinema. Houve cinema de verão ao ar livre. Infelizmente não vim, gostava de ter vindo, que isto parece mesmo fixe. Mas daqui vamos para casa, não é? Está o dia feito. Amanhã é outro dia e amanhã vou estar convosco aqui com a Mariana. Papi Souza, acabei de chegar à casa e sentei-me logo ao computador porque eu hoje tenho certas missões para cumprir. Missão número um, editar o vídeo de leituras de julho, que já devia ter saído, quer editar e publicar. Missão número dois, chegar à página 150 do Spellslinger. Missão número três, não tenho. Para já são essas duas missões, vamos ver como é que corre. E se calhar já são demasiadas missões porque já são seis e meia. Ai, ainda pintar, que rude! O dia dois foi fantástico, adorei. Obrigada, Joana, pelo convite e pela companhia. Nós corremos tanta coisa, coisas que vocês vão ver neste vlog, coisas que eu gravei para outro vídeo que vai haver aqui no canal. Só espero não me ter baralhado demasiado com os vídeos porque eu estava a gravar duas coisas ao mesmo tempo. It's confusing, ok? Agora, editar. Até já. Vocês estão mesmo a levar com o som de fronha? Mas está mesmo bom! Acabei de editar, oh meu Deus, finalmente! Fui lá a farta. Estive quase mesmo para fazer uma pausa, mas não fiz até o final. Eu demorei mais de uma hora a acabar de editar aquele vídeo. Senti que disse baboseira atrás de baboseira. Entre aspas, eu estava a vomitar palavras sem muito sentido. Mas isso acontece quando às vezes eu não gravo os vídeos de leituras logo a seguir. Ao mesmo acabar, se eu esperar muito tempo e depois o meu cérebro esquece-se. Agora, como eu sou preguiçosa, é um quarto para as oito e tenho fome, vou pedir comida. What is new? Mas há muito tempo que não passo comida, everything is fine. Vou pedir sushi, dá-me a apetecer. Se calhar ainda sou capaz de cozinhar, mas ao menos como tipo um bocado de sushi. Sushi vegan, obviamente. Aquele por não ser sushi, aquele por ser um hambúrguer com batatas fritas, doces e uma sobremesa. Um tiramisu minúsculo. Uma vez que comprei um tiramisu vegan numa cena e era tipo bom, isto não parece que vai ser bom. Mas não vamos julgar ainda antes de aprovar. Uau, ketchup. Mas quem é cheiroz da bandana? Eu paguei 50. Pee. Excuse you. Agora é hora de comer. Epa, devia haver uma série, mas não tem nada para ver. Vou ver se está... Vou ver se está algum filme fixe no Trugaflitz. Ou no Mr. Piracy. Hum, está aquele hustle. Olha o de Sonny's House of a Story, não vê. Epa, vou ver este hustle. As Vigaristas. Comédia Crime. Com Anne Hathaway e com Rebel Wilson. Why not? Vou começar a dar. Se me quiser continuar a ver, vejo. Se não, não vejo. Não devia ver isto, né? Tenho que ir a ler. Não é ver filmes, mas... Hey, peeps! Acabei por ver o filme que foi super cómico. Adorei. E vou fazer o final da segunda semana de The Nude, porque é o final de quinta-feira e eu não planei ler mais, so... Isto é o resumo mais resumido de todos, sempre. Terminei Dress Codes, comecei Spellslinger. Isto foi a minha semana. Mentira, porque eu também li imenso durante o fim de semana para o Agosto ao Quadrado e vocês podem ver isso no vlog da Maratona. Lê como estiveres, mas eles não contam para os Nudes, por isso... Para a próxima semana tenho que começar a dar ao sapato para ler mais e mais, porque já vamos a meio do mês, não é? Preciso de ler porque ainda tenho uns planos para acabar. Obrigada por me seguirem por mais uma semana e até à próxima semana! Bye! Olá outra vez. Acabei de lembrar que tinha dois objetivos hoje. Editar e ler até à página 150. Editei, mas ainda não li nada. São tipo 10 e 1 quarto. Eu ainda vou tentar ler um bocado. Chego até à página 150 ou não, vocês saberão amanhã, que tecnicamente é o início do próximo vlog.